Salve galera, tranquilão, aqui quem fala é o Inês, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Mugen, Mugen, sei lá, Mugan, tanto faz, é essa aí, batalha de anime, aqui no nosso canal, e bom, hoje a gente vai testar aí literalmente os níveis de força, falar a verdade, a força dos personagens de Dragon Ball versus o personagem de One Piece, então, bom, até onde eu me lembro, esses são os dois animes mais antigos que eu conheço e já assisti, tirando, claro, Cavaleiros Zodíacos e Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi. Eu acho que a Cavaleiros Zodíacos é até mais old ainda, Yu-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi-Gi De personagens dos meus aninhos favoritos pra batalharem um contra o outro. É, sim, exatamente. Quando serve-se pra eu mesmo. É, como adivinhou, cara? Sim, eu sou desses. Então, vamos logo pro vídeo. Cara, não sei vocês, mas assim, eu sempre quis ver essa batalha, mano. Sério. É... Pode ser que, tipo, muita pessoa nem ligue. Ou, sei lá, ache que Dragon Ball vai ganhar, tipo, esmagando. Porém, eu sempre quis ver essa batalha. Então, vamos lá. Mano, a gente tem diversos personagens aqui que a gente pode usar pra batalhar, tá ligado? Além de ter o Goku, Super Saiyan White. Tipo, eu nem sei que Super Saiyan é esse, porque ele nem existe. É... Tem o Zamasu na fusão, o Black Zygor, não. Mas tem o Goku Black Rosé, que é o meu favorito dos animes, tá ligado? Literalmente, o meu personagem favorito dos animes é o Goku Black Rosé. Então... Bom, vamos colocar numa batalha. Vamos ver. Um vilão de Dragon Ball contra, obviamente, um vilão de One Piece que seja extremamente muito foda. É... O Kaido tá no arco atual, né? É o mais foda de todos que já apareceu. Até então, é o Kaido. É um vilão muito, muito, muito forte mesmo. Então seria legal a gente pôr ele contra o Goku Black. Eu acho nada menos justo que isso, tá ligado? Porque, bom, o Goku Black é aquele... Também que o Goku Black, ele quer... Não tem ninguém, eu acho, que foi nesse... Com o mesmo propósito do Goku Black, né, velho? Que quer só matar todo mundo, e é isso. Eu acho. O Kaido mesmo, ele, tipo... Ele faz o que faz, só que ele não quer morrer, no fim das contas. Tipo, ele quer morrer, mas ao mesmo tempo que ele não quer... Porque ele quer morrer, ele não quer morrer, tá ligado? Porque ele quer morrer de uma maneira muito honrosa. Então, bom, eu diria que ele se compara um pouco ao Goku Black. Porque, pela honra. Então, vamos colocar os dois pra batalhar. Goku Black contra Kaido. Meu primeiro empate. Depois a gente vê os embates dos protagonistas, tá ligado? Nossa, que foda, tio. Eu nunca vi o... O Goku Black batalhar nesse jogo, velho. Nunca, nunca vi mesmo. O Kaido eu já vi já, mas o Goku Black eu nunca vi, mano. Eu não sei se ele é forte ou se ele é fraco. Espero por tudo que ele seja muito forte. Ó! Ah, sério? O Goku Black aí você trollou, né, mano? Pô, você deu uns... Você deu uns tapinhas no Kaido, ele teleportou aí pra apanhar, mano? Ó, esse teleporte dele é mó inútil, mano. Ele teleporta pra apanhar, velho. Ó lá. Ó lá. Mano, ele teleporta literalmente pra apanhar no Kaido. Uh! Caraca, o Kaido é muito mais forte que ele. Uhra! Agora sim que começa a ficar sério o bagulho. Bom, o Goku Black supostamente é imortal. Será que ele vai perder numa batalha? Porque o Goku Black não é imortal. Tipo... Ah, não, não é imortal. Desculpa. Quem é imortal usa massa. Então, acho que ele perde numa batalha assim. Mas só que ele vai se ajustando com a força do inimigo. Então, quanto mais o Kaido estiver forte, supostamente mais o Goku Black vai ficando forte. Isso é muito foda. Tá ligado? Porque tanto que ele começou tomando um pau do Kaido. Agora ele tá dando um pau. É, eu acho que deve ser a mesma pegada, mano. Ó, isso aí ele não acertou até agora. Esse teleporte. Só esse teleporte que eu entendi. Qual é a desse teleporte? Uh, usou o Haki. Caraca! Um soco do Haki do Kaido. Ancou metade da vida do Goku Black, mano. E é Goku Black? Mano, como é que é um Super Kamehameha, velho? Vamos? Macha? Um Kamehameha? Isso. O que que é isso? Caraca, usou o Blue Shinka. Ah, mas vai morrer, mano. Não, não vai não. Ah, ele vai morrer nesse teleporte de merda aí dele. Olha lá. Esse teleporte de bosta aí dele. Caraca, que teleporte de bosta. Hã? Que voz é essa? Que voz é essa? Que voz é essa, mano? A vida ali não era a voz do Kaido, era? Então, o Jameleva vai dele era um pouco mais grossa. Ah, agora ele soltou o Kamehameha, legal. E não deu nada de dano, mas tudo bem. Pelo menos foi o Kamehameha rose, né? É o que a gente queria ver. É, ele tá mais forte, pelo menos. Ele tá mais... Eita, pô, o que que é isso aí? Ah, no! O foda dos ataques do Kaido é muito forte, mano. Tipo, ele acerta muito pouco, mas quando ele acerta... É um ataque muito, muito absurdo, mano. É tipo, muito, muito forte, velho. Goku Black não tanca ele, não, velho. Que fita, hein, Goku Black? Você vai perder mesmo, mano? Que fita, Goku Black? Você vai perder mesmo, mano? Mas você vira... Você vira o Rosé no máximo agora, né, mano? Tipo, o Rosé e o Shinka, sabe que merda é essa que você tá fazendo aí, velho? Pô, mas tu vira logo agora essa merda, mano. Quando tu tá no resto da vida... A não ser que ele compre o Kaido incrivelmente muito, ele ganha... Que? O trabalho de um Deus! Que foda! Ganhou! 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 É óbvio que ganhou! É óbvio que ganhou! Kaido não vai ser vivo dessa! É óbvio que ganhou! Caraca, ganhou! Nice! Ô, louco! Que foda, mano! Caraca! Que foda, tio! Ah, foda... Foda essas merdinhas aí, irmão. Dá bem que errou. Vai lá, Goku Black. Uh, já usou o trabalho de um Deus! É, ele tá mais ligeiro agora quanto Kaido, mano. Muito, muito mais ligeiro. Mano, esse bagulho é muito foda. Nossa, arrancou metade da vida do Kaido. Metadezinha da vida do Kaido. O foda é o Kaido que arranca metade da vida dele também e um tapa, né, mano? Ih, será que agora tá Goku Black, mano? Eu acho que agora tá Goku Black, mano. Finalmente o nosso Deus, né, mano? Ai, rebou, moleque! Tá combando o Kaido, o Kaido não tá fazendo nada. Caraca, ele tá arregaçando! O Kaido ganhou! Ganhou! Ó, nice, Goku Black! 1x0, Dragon Ball, obviamente. Nice, 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 nice. Ele se adaptou à força do Kaido, que foda, mano. Isso é muito foda, velho. Bom, então agora a gente pode ver também dois heróis, tá ligado? Vamos ver. Eu vou pegar o Goku no máximo que a gente tiver dele aqui e colocar contra o Luffy no máximo do Luffy que o Luffy tiver lá. Tá, a gente tem um Goku Shint superior masterizado. Eu acho que seria muito OP contra um Luffy, né, mano? Bom, mas fazer o quê? É o máximo contra o máximo, então, desculpa se é muito OP ou não. Pronto. E tem esse Luffy Gear 4 aqui, que é o Luffy mais roubado que tem do jogo. Basicamente, ele teletransporta, faz tudo e derrota o inimigo muito rápido. Vamos ver se o Goku Shint superior masterizado aceita ele. É, esse Luffy é muito mais forte, velho, que qualquer coisa que a gente já viu. Literalmente, ele é muito forte. Tanto que os poderes dele enchem sozinho, olha lá. Ele já tá level 3, já, no início do game, tá ligado? Então, bom, eu acho que o Luffy ganha nessa batalha, mano, pra ser muito sincero. Se fosse o Goku Black, talvez não. Brincadeira. Mas é ligante que eu acredito. Nossa. Legal. Caraca! Caraca, que foi o que o Goku fez. Ah, mas não adianta muita coisa não, velho. Mano, não sei... Tudo que o Goku tá fazendo não tá adiantando muita coisa não, mano. Poxa, o que aconteceu? Ele tinha desvirado. Nossa, isso é muito roubado. É muito roubado. É muito roubado. É muito roubado. É muito mais forte que o Goku. Nossa, é muito mais forte que o Goku, mano. Caraca, é surrealmente mais forte que o Goku, velho. E olha que a gente tá tratando do Goku e de um problema asterizado, mano. Não é qualquer merdinha, não. Tipo, não é qualquer boss, mas esse Luffy é muito forte, mano. Não dá nem batalha, velho. Esse Luffy é muito forte. A não ser que o Goku faça um milagre do caramba, velho. O que é isso? O Luffy não acerta... O Goku não acerta nada, mano. O Goku tem muito ataque à distância, mas só que ele não acerta nenhum. Olha lá. Hum, perdeu. Nossa, perdeu muito. Nossa, perdeu muito. Perdeu muito, perdeu muito, perdeu muito. Cara, perdeu muito, perdeu muito, perdeu muito. Não tem nem como pro Goku, velho. O Luffy é muito mais forte, mano. Nossa, dá até dó de olhar isso, velho. O Goku é muito forte, mas é que o Luffy, tipo... Esse Luffy é muito roubado, velho. Ele é muito poderoso. Bom, eu coloquei os dois mais fortes, né, mano. É justo, tá ligado? Não tem um Goku mais forte que esse Goku aí, não, velho. Ele tá com o Rui masterizado ainda. É pra ser muito forte. É, sem jeito, o Luffy ganhou. Muito mais forte. Muito, 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 muito mais forte. Mil vezes mais forte, velho. Cara, muito, 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 muito mais forte, velho. Acho que não tem nenhum Goku mais forte do que esse, velho, pra mandar bem real. Só tem só as fusões, tá ligado? Mas aí, tipo, Super Saiyan 4, Limit Breaker. Super Saiyan 5, por exemplo. Mas aqui é o... É, o Vegeta Blue Royale, que é forte pra caramba. A gente tem o Vegeta, o Vegeta, o Super Saiyan 4, o Gojeta. Gojeta Blue. A gente tem o Goku... Ah, esse aqui não existe, mas foi mesmo. Cara, bom, a gente pode testar agora o mais foda, o Zoro, né? Contra os outros também. Tipo, o Vegeta, por exemplo. Porque aí seria dois inimigos de igual pra igual, tá ligado? Vegeta e Zoro. Só que eu não sei qual o Vegeta colocar. Se eu coloco o Vegeta Super Saiyan 5. É... Ou se eu coloco o Vegeta Super Saiyan Blue Royale. Eu acho que o Blue Royale, com certeza, vai ser mais forte que o 5, né, mano? Então, vamos de Blue Royale, velho. Provavelmente seria muito mais forte do que o 5, velho. Não é possível. Olha lá, é o Shinka, tá ligado? É, ele tá de Blue Evolute, o Shinka, tanto faz, mano. E o Zoro... Bom, o Zoro tá de Zoro, esse cara é o foda. Se o Zoro não tivesse de Zoro, talvez o Vegeta ganhasse. Mas eu já tô muito pessimista. Tipo, muito mesmo. Será que o Vegeta ganha, mano? Tipo, faz um... Faz um... Um 2x1 do Dragon Ball, porque até agora tá 1x1, velho. O One Piece tá ganhando por causa do Luffy, que deu um pau no Goku. Sem precedente. Nossa, mas esse Zoro é muito forte, mano. Caraca, esse Zoro é muito forte, mano. Não sei não, viu, velho. Esse Zoro é muito forte. Esse Zoro é muito forte. Mano, esse Zoro é muito, muito forte. Talvez o Vegeta ganhe dele se o Vegeta tiver um poder, sei lá, muito especial aí guardado. Gera, acabou. Acabou, acabou. Acabou, acabou. Acabou, galera. GG. GG, Zoro só. Não teve como. Não teve como, mano. Não tem como. Pô, eu tô colocando os mais fortes de todos, velho. Tipo, desculpa se o One Piece tem os mais fortes assim. Mas é que... É o justo que eu tô fazendo, tá ligado? Não seria justo eu colocar o mais forte de Dragon Ball contra o Mediano do One Piece, velho. Tem que ser o mais forte contra o mais forte, velho. Mesmo sendo muito fã de Dragon Ball. Caraca, o Vegeta, é sério mesmo, mano? Que fita, mano. Que fita, mano. Você ainda tá... Nossa, eu acho. Nossa. Cara, nossa. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu tô torcendo muito pelo Vegeta, mas parece muito impossível, velho. É, desculpa. Eu tô torcendo mais pelo Zoro, mano. Da real. Mas, tipo... Eu queria que o Vegeta ganhasse. Eu queria muito, mas parece muito impossível. Muito, muito improvável disso acontecer. O Zoro é 10 mil vezes mais rápido que ele, mano. Tipo, 500 mil vezes. Acabou. Acabou, 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 acabou. O Zoro ganhou. O Zoro ganhou. Olha lá. Acabou. Mano, absurdo, velho. Muito absurdo. Muito, muito absurdo. Muito. Tá, beleza. E, bom, até agora o que ganhou foi o Goku Black. É. Então, vamos testar outros vilões também contra vilões de One Piece. Zamasu na fusão contra... Vamos ver. Cara, eu acho que aqui não tem muito vilão de One Piece nesse jogo. Pra dar real. É. Eu acho que não tem muito vilão de One Piece nesse jogo. Bom, é que os vilões que tem não vão ser tão fortes assim, tá ligado? Eu posso colocar um cara no nível, tipo... Pô, o Zamasu é um nível deus. Então, eu posso colocar um cara no nível deus contra outro. Bom, também tem o Katakuri. Real, o Katakuri é muito forte. E a Big Mom também. A Big Mom é muito forte, real. Tinha me esquecido dela? Ela é muito forte, mano. Ela é muito, muito, muito forte mesmo. Olha lá. Zamasu com o Goku Black fazer a fusão. E sai Zamasu fundido. Vamos ver se é forte, bacana, nessa merda aí. Contra a Big Mom, velho. A Big Mom é muito forte. Ela tem a fruta mais forte que tem, velho. Falar a verdade, não sei se é mais forte, mas a fruta dela é muito forte. Talvez a mais forte seja a OP, mas porém ela foi nerfada. Então, a dela é muito, muito forte mesmo, velho. A fruta dela é muito roubada. E aí? Mano, agora quem será que ganha, velho? Zamasu ou Big Mom? Bom, o poder do Zamasu se enche mais rápido. A gente sabe que o Zamasu pode ser um pouquinho mais forte. No... Nossa! Caraca! Mano, ela tomou um pinguinho de dano até agora. É, bem que o Zamasu tem uns ataques bem chatos, né? E o Zamasu só voa. Nossa, mas ela tem a nuvem e o sol, velho. A nuvem e o sol é muito chato, mano. Isso porque ela nem utilizou o haki nem nada ainda, tá ligado? Não deu um socão nele de haki. Se ela dá um socão nele de haki, eu acho que ele já capota rapidinho. Tá bom, tá dando pau a pau, mano. Tipo... Morreu. Morreu. Nossa, tá no fim da vida. O que que é isso? Olha, ela roubou a alma dele. Caraca, ela roubou a alma do Zamasu. Que pica. Só a voz dela que é muito estranha. É, uma hora aparece a voz dela, a outra não. Sei lá, acho que desceu as nuvens falando, sei lá, o sol falando, não sei, dane-se. Ela invoca? Ah, não, ela não invoca não. Ah, não, ela meio que invoca, ela começa sempre. Caraca, mas o Zamasu não tanca ela, mano. É um ataque dela, é tipo... Um ataque dela é tipo três ataques do Zamasu, tá ligado? O Zamasu não tanca ela não, mano. E o Zamasu é muito forte também, velho. Ele não é fraco não. Se fosse o Vegeta aí, já tinha perdido já. O que é isso? Que foda, ela pegou uma espada. Caraca, eu não sabia que ela usava uma espada. Nossa, se ela acertar uma dessa com a espada no Zamasu, o Zamasu já tá na merda, é certeza. Ah, não, não dá tanto dano, não. É, não dá tanto dano, não. Eu acho que pro Zamasu foi até melhor, ela teve um... Eita, pô. Beleza, agora acho que pode ser um problema. Não, ah, é só um ataque. Bom, pro Zamasu foi mil vezes melhor ela usar essa espada aí, velho. Ela perdeu. Ela perdeu muito. Ela perdeu muito. Cara, ela usar essa espada aí foi tipo a derrota, tá ligado? Nossa senhora. Perdeu, acabou, acabou. Tchau, Big Mama. Tchau. Até agora os vilões de Dragon Ball salvando nós aqui, né, velho. Que absurdo, velho. Ah, ela caindo. É igual os memes. É igual os memes de Tramon. Ela cai tombada aí, dane-se. Com as pernas pra cima. E aí? Pô, esse ataque do Zamasu é muito forte, velho. Mó roubadinha esse ataque dele, mano. É mó pôr esse ataque dele, mano, da real. Eu pensei que era um ataque merda, mas ele joga os bagulho no chão, então os bagulho no chão faz dar mais dano. Se ela puxar a espada, ela perde. Ela puxou a espada, perdeu. Perdeu, já era. Perdeu, 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 perdeu muito. Ela é muito ruim com a espada, velho. Ela é horrível com a espada. Sem a espada, ela é mais forte, porque ela usa ataques melhores, tá ligado? Ela vai perder, mano. Olha lá, não tá acertando o Zamasu, ela vai perder de quase perfect, mano. O Zamasu tá muito mais forte que ela. Acabou. Perdeu de perfect, perdeu de perfect, mano. Caraca, Zamasu humilhou a Big Mó, mano. Caraca. Bom, que foda. É, agora chegou o momento da gente testar. Ô, foda que o Bills é meio complicado testar contra alguém. Só que eu acho que o Bills é bem fraquinho aqui, então tá de boa. Mas tem o Jiren, tem também Android 21, tem o Cumber. É, bom, eu posso... Eu posso colocar o... Sei lá, mano. Mano, tem muito personagem forte. Eu acho que eu vou colocar o Bills, tá ligado? Ou a gente coloca algum outro. Golden Freezer, será que tem aqui? Ah, não tem Golden Freezer, só tem o Freezer normal. Uma pena. Se tivesse Golden Freezer, seria melhor. Cara, eu queria muito ver esse Goku Black. Eu vou testar esse Goku Black aqui contra um personagem muito roubado, tá ligado? Vou colocar ele contra alguém que seja muito forte de One Piece. Cara, o que é muito forte é o Luffy, tá ligado? Ele é aquele Luffy que ele é bufado pra caramba. Mas eu acho que não daria muita batalha. Então eu vou testar contra o... Bom, vem cá um Goku especial de um White. A gente não sabe o nível de força disso. Então eu vou colocar... Mano, melhor, eu vou colocar contra o Zoro mesmo. Vou colocar contra o Zoro. Só pra gente testar que vai ter alguma batalha. Porque é um Goku Black, especial de um White. A gente não sabe o nível de força disso. Ah, cara. Justo o personagem que eu queria ver, que eu acho o jogo. Ah, então vamos fazer um batalhão. Tipo, os que são parcialmente mais fortes contra os mais fortes também, tá ligado? Então vamos lá. Eu vou contra os mais fortes sem ser o Luffy. Claro, que o Luffy é muito roubado. Tá, vou colocar o Beerus, tá ligado? Vou colocar... Cadê? O... Bom, eu poderia colocar o Camber, mas tem uma versão do Camber muito fraca. Então acho que não vai tancar. Eu vou colocar o Topo e o Jiren Hakai Shin. Tipo, os principais neutros de Dragon Ball, tá ligado? Eu vou colocar também os principais neutros de One Piece. Que são caras que, tipo, é um lá, são fortes pra caramba. Mas, tipo... Fecha junto com o Luffy, às vezes. Às vezes não fecha... Não sei, tipo, às vezes não tá lá, entendeu? Um bagulho desse. Então vai, vou colocar o Mihawk. Vou colocar o maluquinho da... Da Paul Paul também, que ele é bem... É bem... Ele é bem poderoso. E vou colocar o Law também. Entendeu o Law, véi? O Law provavelmente deve ser muito roubado. Aqui, vou colocar o Law. Beleza. São três personagens muito fortes quando três personagens muito fortes. Tá justo, tá ligado? Tá bem justo até. Tá muito justo, eu diria. Mas o foda é que três são nível Hakai Shin, tá ligado? Bom, é a hora da gente ver. Pô, que foda, os trovão. É o Topo se transformando isso? Caraca, era o Topo se transformando. Que foda. Beleza, o Direito também se transformou. É, bom. É, dá uma boa batalha. Dá uma boa batalha. Ó, abriu a room. Será que se ele abrir a room, ele mata geral? A room tá aberta. Nossa, mas ele não tá conseguindo nem atacar, véi. Quem é esse cara que é roubado pra caramba? Ele tá derrotando ali o Mihawk, que é só um segundo. Acabou. Acabou? Quem era esse maluco forte pra caramba? Oh, o Whis. Quem era esse maluco forte pra caramba? Será que era o Direito? Caraca, acho que vou ter que colocar personagens roubados de One Piece, véi. Eu queria ver o room do Law, véi. Funcionar contra alguém. Só que nem tá dando tempo. Tá todo mundo apanhando muito, véi. Caraca, olha isso. Olha o pau-pau. O cara da pau-pau ali, voando. Nossa, o Zon Hakai no maluco. O... O quê? Beleza, é o Mihawk tenta atacar, mas eu tô dando muita coisa. O Top e o Jiren são muito poderosos. E também o Jiren junto com o Bills fica muito roubado, véi. Ó lá. O Jiren com o Bills fica muito forte. Muito, muito forte, mano. É surreal. Eles ficam muito, muito fortes, véi. Meu Deus. Mano, o Jiren com o Bills fica muito forte, véi. Mano, mesmo o Mihawk tentando pra caramba. O Mihawk dá muito dano, véi. O Mihawk é muito forte. É, o Mihawk é muito forte, véi. Mas ele não tá conseguindo... Ele não vai conseguir tankar pra sempre, não, véi. O Mihawk tá praticamente solo contra eles, tá ligado? Ó lá. Perdeu. Putz. Pior que ele derrotou ainda, mano. Pior que ele conseguiu derrotar o Jiren, véi. Faltou só o Top e o Bills. É, mano. Não tem como, véi. É. Eu acho que a gente colocou uns bem fraquinhos de Runets. Eu vou tentar ver um bagulho pra gente ver um X1. Tipo, X1 nível Deus, tá ligado? Porque, bom, um tem o Run e o outro tem o poder do Hakai Shin. Então, eu acho que deve ser um pouco disputado. E o Bills nesse jogo, ele não é tão forte assim, tá ligado? Aqui, pronto. Trafogou o Lau. DJ, vamos ver. Os dois contra. Porque o Bills nesse jogo não é tão forte, mano. Talvez dê alguma coisa. Se o Lau conseguir usar o Run, claro. É, o Lau é forte até. Só que ele é... Nossa. Caraca. Só porque eu falei que o Bills não era forte, agora o Bills vai falar que é forte, mano. Que merda é essa, Bills? Você não era forte até agora nesse jogo, mano. Ele era fraquíssimo nesse jogo, deixando muito claro, tá? Deixando bem claro isso, eu não sei... Ai, abriu o Run, bô. Ah, o Run dele é muito fraquinho. Poxa. Ah, é o Lau que é fraco, mano. O Run dele nesse jogo é muito fraquinho, pô. É, o Run dele é muito fraquinho. É muito fraquinho. Ele só dá o corte, pô. Ele não arranca o coração, não tira a cabeça do Bills e coloca no braço. É, ele é muito fraquinho. A não ser que ele tenha um teammate, né, véi? Só que ele não vai conseguir utilizar... Ah, o Lau é muito fraquinho. O Lau é muito fraquinho, mano. Decepção, mano. Caraca, o Lau é muito fraquinho, mano. Tipo, eu tô bem triste, mano. Porque o Lau era pra ser muito forte, na minha opinião, véi. Ele é muito fraquinho, pô. Ele é muito fraquinho, nem tem como. Ele é muito, muito fraquinho. Muito, muito, muito fraquinho mesmo. Ah, bom. Vamos ver agora as batalhas mais, sei lá, imprevisíveis. Colocar uns personagens que a gente sabe que, tipo, o jogo criou, tá ligado? Vamos colocar o Dark Janemba. Esse, sei lá, esse Evil Goku aqui. Tipo, coisas que não existem, tá ligado? No anime normal de Dragon Ball. Vamos ver o que mais a gente pode colocar, mano. Deve ter alguém que tem roubado. Uma fusão? Não tem, não. Uma fusão roubada, dona, não. Não, só chega até o Gojitas Perseidin 4. Isso existe, até. No GT, tá ligado? Então, não é tão roubado. Bom, eu acho que o roubado mesmo seria, sei lá, um... Vegeta Perseidin 5, talvez. Tá. Contra os roubados de One Piece. Pronto. É, três roubados contra três roubados. Só não coloquei o Love porque o Love não dá nem batalha, manda a real. Mano, são três caras muito... Sei lá, o Dark Janemba nem existe, mano. E esse Evil Goku também, sei lá, não tem a melhor noção. E o Vegeta tá o Vegeta Perseidin 5, então, bom, todo mundo é meme. Nossa, o que tá acontecendo? Caraca, o que tá acontecendo? O que foi isso? O que tá acontecendo, mano? O que que é isso? Quem tá apanhando? Mano. Caraca, quem foi que fez isso tudo, mano? Caraca, que fita. Será que ele foi o Dark Janemba? Mano, o Dark Janemba é mal forte. Ah, não. Ele tá apanhando. O Dark Janemba perdeu, não? Não, perdeu, não. Mate, alguém perdeu, então. Não foi ele. Não, ninguém perdeu. Oxi. Acabou. A verdade, os caras de One Piece vão perder, velho. Eu acho que o maluco forte pra caramba é o Goku do mal. É, é o Goku do mal. Muito provável que seja o Goku do mal. Muito, muito provável. Muito, muito provável que seja o Goku do mal. Muito, muito provável. Tipo, bem, bem provável mesmo. Porque ele dá umas explosões em área muito grande, mano. Se isso aí for... Eu acho que isso é ele, tá ligado? De conjunção ao Dark Janemba. Só que o Dark Janemba não é tão forte quanto ele, não, velho. Ele é muito mais forte. Olha esse aí. Esse bagulho vermelho, eu acho que é ele, mano. Esses poderzão vermelho vindo comendo igual uns loucos. Oh! Nice! Ah, não adiantou nem nada contra eles. Não, na verdade, deu dano até. Meu Deus do céu, mano. Oh, eu e o Goku tá dando um pau em todo mundo, tipo, muito grande, velho. Acabou. Acabou. Só acabou. Só acabou. Caraca. Só acabou. Bom. Caraca. E aí, galera? Na opinião de vocês, o que vocês acham que vence? O mundo de Dragon Ball, tá ligado? Ou de One Piece? Mas, assim, literalmente uma luta de animes e tal, realmente eu acho que Dragon Ball venceria, porque o power level do Dragon Ball, tipo, é descaradamente gigantesco. Tipo, é muito alto. Não tem como comparar, tá ligado? Qualquer anime com nível de força do Dragon Ball. Tem animes que até dá. Tipo, sei lá, Warabite Man, pode ser possível. Tem outros animes também, tem muita personagem muito forte. Mas, o foda é que em Dragon Ball, comparado a One Piece, eu acho que ele não tem como comparar, tá ligado? Nível de força. Eu diria que, tipo, um curirinho basta pra derrotar muita gente com isso. Mas, enfim. Deixa aquele gosteizão pra mais. Comenta uma coisa. E é isso aí. Até pros vídeos do canal. Falou. Tchau. E fui.